Vem, vamos procurar o velhote. Vai. Ouvi sobre o ataque. Vocês estão bem? Como sempre. Venham comigo. Pai, eles estavam executando civis. Eu sei. As equipes de reconhecimento deles recolheram catadores e mendigos na esperança de achar uma entrada. Foi assim que tomaram Dallas de uma vez só. Então, do que precisa. Como podemos ajudar? Pai! Vocês são tudo o que eu tenho no mundo, garotos. Pai, escuta! Mas também são os únicos em quem eu confio. O que foi, pai? Escuta, seja lá o que for, o Logan e eu, estamos prontos. Vocês dois vão pra terra de ninguém. Espera, é sério? A gente já está na defensiva há muito tempo. Então vou mandar vocês pra fora do mundo. Vocês vão contratar uma equipe de reconhecimento, obter as informações que puderem sobre o inimigo e voltar-o fora daqui. Onde, na terra de ninguém? Onde, na terra de ninguém? Onde, na terra de ninguém? As praias da minha infância estão agora minadas e abandonadas. Nosso pai nos falou que poucos homens podiam operar na terra de ninguém. É muito perigoso, muito imprevisível. Se ele está nos mandando pra lá, deve ser importante pra ele. Não consigo deixar de pensar que isso é um de seus testes. Uma lição que ele está tentando nos ensinar. Tá ligada? Ok, parece que sim. Iniciando a varredura de setor. Contato. Patrulha inimiga se aproximando do oeste. Não ataque. Deixe chegarem mais perto. Fique pronto. Faça. Arrebenta eles! Limpo. É o terceiro grupo em 32 quilômetros. Olhos abertos. Pode haver mais deles. Aguarde. Calma, O'Reilly. Vamos, temos que continuar. Salker-6, aqui é o líder Vickin. Estamos a caminho do local. Na escuta? Entendido, Vickin. Relatórios recentes indicam muito movimento inimigo naquela área. Cuidado! Não temos tempo sobrando, então pegue as informações e saia logo. Entendido. Lindo. E aí, saca só. Acho que isso significa que temos que continuar. Cuidado onde pisa aqui. Ai, perda. Ei, 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 ei. Você está bem, cara? Foi só um tremor. Parece problema. Logan, sincronize-se e lá vamos nós. Ok, o colete sincronizou com a sua câmera. Vai ajudar a guiá-lo. Para onde for, ele vai também. Vejo dois alvos à frente. Espere-se separarem. O mais próximo. Elimine-o antes. Boa. Para onde foi o outro? Veja se chama a atenção dele. Lá está ele. Eu acerto esse. Certo, Logan. Mande o Ryder e faz colher as casas. Não queremos inimigos. Espere, tem um franco-atirador na sacada. Esse é meu. Ok, primeiro o guarda. Vamos, bichos. Acabem com eles. Mande o Ryder e faz colher as casas. Não queremos inimigos. Espere, tem um franco-atirador na sacada. Esse é meu. Ok, primeiro o guarda. Tem um franco-atirador na sacada. Tem um franco-atirador na sacada. Esse é meu. Ok, primeiro o guarda. O guarda. Mande o Ryder e faz colher as casas. Não queremos inimigos. Espere, tem um franco-atirador na sacada. Esse é meu. Ok, primeiro o guarda. tudo limpo bom garoto riley vamos parece que tem mais dentro verifica aí com o amigo contato bem à frente Me dêem cobertura. Alvo neutralizado. Me dêem cobertura. Alves a uma hora. Este é certamente o lugar. Me dêem cobertura. Peguei um. Me dêem cobertura. Este é certamente o lugar. Stalker 6, estamos no local designado. Parece que estão escavando em uns escombros. Alvo, às 12 horas. O que você quer dizer? Que tipo de escombros? Temos resistência, mas estamos avançando. Vamos. Vamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se se apressar, também vocês possam interceptá-los Entendido Vamos Me dá cobertura, vou avançar Alvo eliminado Rastros frescos Parece que foram por aqui Veículos a caminho para a direita Calma, calma, deixa passarem Perfeito Espera Solitário à direita, duas horas Elimine-o Bom tiro Fique abaixado e siga-me Bingo Um jeitinho Pasculhe e veja se consegue descobrir algo Lembre-se, ande devagar e mantenha Riley escondido na grama Isso deve funcionar Isso deve funcionar Ele caiu Ok, entramos Vamos descobrir o que está acontecendo Fique oculto Você alertou um dos guardas Ok, estão me sentindo Ok, estão me sentindo Eu quero drawer Vamos Vamos Av任ado Que ہیں Temos Me sentindo Legal Nossa Essa Vamos 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 Vai 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 O cara no trailer, tá vendo? Aproxime a visão, vamos dar uma olhada Para! Tá vendo a máscara dele? Que bom que pôde vir O que foi? Parece que vi um fantasma Não vai conseguir nada comigo É, isso é uma pena Não pensou que eu deixaria assim tão fácil, não é? Ah, não Você e eu temos muita coisa para botar em ti Leve tudo para base de artilharia, Charlie Ele também A operação Homecoming seguirá no trono Base de artilharia, Charlie Operação Homecoming Viking, qual é a sua posição? É melhor o seu pessoal voltar logo Ficarão para trás Entendido, estamos a caminho Marcando o ponto de encontro Tire o Riley daqui Nos reencontramos na saída Ki e o Riley pelo sul ao ponto de encontro Bom garoto, Riley Vamos Stalker 6, estamos indo para aí Não comece a se divertir sem a gente Riley, devagar O que ele está pronto? O que ele está pronto? Riley, devagar Opa, opa, calma Algo não está certo O que faz, garoto? O que ele está pronto? 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 Tem um grupo da federação Levando o cara para a base de artilharia, Charlie Um dos seus? Sim, o Ajax Certo, não temos muito tempo Pode vir conosco, mas faço o que eu disser Quando eu disser, entendido? Sim, senhor Contato inimigo adiante Espere, estão decolando Bem na hora Temos alguns inimigos soltos na estrada Ok, Kika, posicione-se e nos dê proteção O Swalker vem comigo Ok, Kika, levanta a gente Temos alguns inimigos soltos na estrada Ok, Kika, posicione-se e nos dê proteção Armas liberadas Estou vendo o alvo Eu estou vendo o alvo Alvo neutralizado Alvo neutralizado Alvos no alvo mais 11 horas Estou vendo o alvo Eu estou vendo o alvo Alvo eliminado Consigo ver Alvo neutralizado Morro neutralizado Eu estou vendo o alvo Eu estou vendo o alvo Alvo eliminado alarmando Valro do alvo Sacada no segundo 11 horas Entendido, alvo abusando Estou dando carregador Kimmese Ah, Kika Estou vendo o alvo Alvo neutralizado Alvo neutralizado Alvos no alto às 10 horas Alvo eliminado Alvo neutralizado 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 Esses eram os homens sobre quem papai falava. Os Ghosts. E alguns ousavam desafiar eles. Eles foram para San Diego, território da federação, para encontrar a Jax. Ghosts. Antes, nós apenas os imaginávamos. Naquele momento, estávamos determinados a ser um deles. Fuzil de precisão remoto no ar. Verifique em volta. Precisamos achar o ar Jax. Lá, senhoras. Aproxime. Vem ali. Aproxime. É ele. Esse é o nosso garoto. Estão movendo ele. Vamos. Vamos entrar e os reforços. Por que acha que você está aqui? Tomboio a caminho. Atirem com cuidado. Temos que acioná-los para detonar. Lá vem eles. Mirem nos caminhões. Alvo acertado. Bomboio lido. Vamos. Parece que ele está saindo. Tem alguma coisa. Certo. Vamos carregar. Veja e aprenda, garoto. Estão movendo a Jax. E com ele, nossa oportunidade. Vamos chegar até a posição deles e de lá, seguimos. Chegando no portão. Chegando no portão. Barco! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos que chegar ao Ajax. E uma mão da Olga. Vamos lá. 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 Vivo avançar. O inimigo sem cobertura. Faltou em fogo. Faltou em fogo. Dryden achou o cheiro novamente. O inimigo sem cobertura. Deve estar por perto. Deve ser aqui onde está começou. Gigan, Logan, vejam se tem outra entrada. Vamos esperar o seu sinal aqui. Você e eu, Luna Você e eu, Luna Don Reilly, ele encontrou a Jax A Jax Como ele está? Filho da puta Aguenta firme, A Jax Aguenta O Hork Era o Hork Ele está mirando Vejam A parede Venha, aguente firme, A Jax A Jax se foi Droga Merrick, você precisa ver isto Deixe-o pronto para avançar É uma lista Hork quer matar os Ghosts Quem é esse tal de Hork? Sem tempo para explicações Estão entrando Temos que ir agora Gigan, tragam Vamos embora Vocês foram bem Mas precisam voltar para Los Angeles Agora Inimigo, para trás Vamos embora Vocês foram bem Mas precisam voltar para Los Angeles Agora Inimigo, para trás Banda, dizem eles Estão pedindo precisar o remoto Aqueles helicópteros São a nossa carona Proporando aqui Vamos pegar o puxado Outro lado do campo Acabe com os metralhadores Não tem cobertura Não tem fogo de cobertura Conseguimos, obrigado Descolando Estamos bem Agora nos leve para casa Nossa carona está indo Rally Abre a camada Verural térmica Verá um helicóptero Terá um helicóptero Orar um helicóptero O prec A gente pegou a pecora com um fusil e empatou a colabos! Elimine as torrentas! Comando, aqui é verde. Adquirimos um helicóptero inimigo que estamos retornado pelo sul do muro. Na escuta. É, drogas! Estão me ouvindo! Pai! Temos uma divisão inteira da federação avançando muito forte na Santa Monica. Vocês precisam voltar rápido! Pai! Pai! Já vi soldados recuperarem os feridos antes. Mas não como esses. Havia uma admiração na forma dos Ghosts tratarem o Ajax. Era o oposto de como ele deveria ter morrido. Se esse Hork tivesse matado, ele teria levado tempo. E agora ele estava mesmo caçando os Ghosts. Outra vez a federação estava nos atacando. E estávamos indo direto para o caos. E em algum lugar no meio da batalha estava o nosso pai. Tínhamos que encontrá-lo. Não atirem! Não atirem! São nossos homens! Abaxem as armas! É você, Vicky? Sim! O comando precisa de mais homens no Brute! Encontre-nos ao lado do centro de comando. Eu vou deixar o nosso carro com você. O resto de vocês vem comigo. Vamos indo! Comando, aqui é Vicky. Ainda estão aí? Afirmativo, Vicky. Mas estamos perdendo terreno. Precisamos de vocês para reforçar a praia. Estamos indo agora. Alguma notícia do posto de comando do Capitão Walker? Negativo. As equipes de defesa estavam defendendo aquela posição, mas nós perdemos o contato com o rádio. Tenho certeza de que saíram, filho. Quantos nessa? Vente-se, vente-se! Estamos perdendo a praia! A gente só vem na metralhadora! Pega a metralhadora e começa a atirar! Eu pico no comando! Me pico no comando! Me pico no comando! Pele o suporte aéreo! Aguantes, A-10. Estão voltando à base. Vão levar um tempo para voltarem até você. Rápido! Vamos perder a praia! Estamos perdendo a praia! Preciso de só a guia na metralhadora! Pega a metralhadora e começa a atirar! Eu pico no comando! Ô, mando, cadê o suporte aéreo? Vants A10 estão voltando à base. Vão levar um tempo para voltarem até você. Rápido, vamos perder a praia! Direita, direita! Derruba aqui! Continua atirando! Derruba! Outro helicóptero lá no meio! Continua atirando! Continua! Que negócio? Fumaça inimiga! Estão marcando a posição! Pra baixo, artilharia inimiga a caminho! Aguente! Atire! Comanda, temos aeronave Atacando a posiçãom Põe estimativa dos Vants! Câmbio! Com프ante a atenção! Comandante a atenção! A10, limitação e pronto, para a ação. A10, limitação e pronto, para a ação. A10, limitação e pronto, para ação.